Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o meu calor E ouvir a sua voz e ficar com minha sorte Me estranhar e este fazer amor Até o sol vai ar, até o sol vai chegar E vai chover, cinco dias separar E vai passar por a cama, nossa cama E vai chover, cinco dias separar E me assim, vai a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã Música Até o sol vai ar, até o sol vai chegar Música 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 Música